Sem desmerecer, mas a gente pode dizer que nesse ano o raio pode cair duas vezes no mesmo lugar? Esperamos que o ano que vem, né? Lógico, eu acho que a gente sabe que o Campeonato Paulista é um campeonato que impõe muitas dificuldades, é um campeonato de alto nível, o melhor campeonato estadual do país, então a gente sabe das dificuldades, a gente tem que se planejar bem e por isso a gente tem aceitado esse desafio, se planejar bem para montar uma equipe competitiva, para a gente poder galgar esse sonho. Doutor Ivan, a sua trajetória como treinador é curta, mas porém é um título importantíssimo como Campeão Paulista. Você que foi revelado pelo Tele Santana no São Paulo, no São Paulo, eu queria saber o que você traz do Tele Santana para a sua trajetória agora como treinador? Olha, com certeza para mim foi um motivo de muito orgulho poder ter trabalhado com o professor Tele Santana e desfrutar dos conhecimentos dele. Ele era, além de treinador, ele era quase que um pai para os atletas, e os atletas, assim, era muito exigente, passava muitas informações, uns ouviam, outros não. Eu sempre procurei assimilar o máximo de coisas possíveis e com certeza carrego algumas coisas do Tele, por exemplo, o trato com os jovens, eu gosto de ensinar, eu gosto de mostrar para eles como se faz, um passe, um chute, e isso eu aprendi com o Tele, né, e foi uma das virtudes que eu carreguei como atleta durante a minha carreira toda. Então, agora como treinador, quando eu tenho a oportunidade, que eu estou lidando com o jovem, com os mais experientes também, mas mais com o jovem que ainda está sendo formado, né. A gente sempre procura dar umas dicas, mostrar o caminho para que esse jovem amadureça e entenda que essa dica pode fazer a diferença na carreira deles, como fez na minha. Duriva, boa tarde. Boa tarde. Minha pergunta é justamente em cima do que você disse a respeito dos jovens. O Botafogo acabou de vir de um vice-campeonato na Copa Paulista com um grupo praticamente inteiro formado pela base. Isso pesou na tua escolha pelo projeto do Botafogo? Olha, sem dúvida nenhuma, é muito importante você ter uma base de jovens, né. Jovens talentos, jogadores promissores. Assim, a bem da verdade, a gente não pôde acompanhar tão de perto, mas as informações que a gente está tendo são ótimas em relação aos jovens do clube, né. E a gente espera poder aproveitá-los e desfrutar desse talento deles no Campeonato Paulista também, que é um campeonato de muita projeção. Doutor Evo, boa tarde. Boa tarde. Você tinha duas propostas também de clubes com calendário o ano inteiro, a do Santa Cruz e do América Mineiro. O que te fez aceitar esse desafio do Botafogo, que acho que o seu tempo de contrato é um pouco mais curto, e você teve uma passagem no Atlético Paranaense também antes de acertar. O que você traz de uma bagagem, de uma série A de campeonato brasileiro, que pode te enriquecer agora aqui no Botafogo? Olha, a experiência que eu tive na série A, apesar de curta, foi muito proveitosa. Porque nem sempre só nas vitórias que a gente aprende, né. Pelo contrário, nas derrotas e nas situações menos favoráveis é que a gente tira mais lições. E para mim foi um período curto no Atlético Paranaense, mas de muito aprendizado. E com certeza vai fazer diferença agora nos meus próximos trabalhos, né. Espero que nesse próximo trabalho já possa fazer a diferença também. Desse atual elenco do Botafogo, que chegou no vice-campeonato da Copa Paulista, você já teve a oportunidade de observar alguns jogadores? A diretoria do Botafogo aí sempre disse que pretende aproveitar cerca de 12 atletas. É o seu pensamento também, Doriva? E se você pretende repatriar algum jogador do Ituano para o Botafogo? Olha, a gente está apenas começando o trabalho, né. Estamos começando a conversar sobre nomes. A gente não sabe ainda se vai ter essa possibilidade de trazer algum atleta que já trabalhou comigo nesse passado recente. Mas com certeza em relação aos jovens da casa, a gente vai agregá-los ao trabalho e com certeza procurar aproveitá-los da melhor maneira possível. Doriva, muitos dizem que no Campeonato Paulista o Botafogo foi o adversário mais difícil para o Ituano. Mais do que Palmeiras, do que Santos. Para você, foi realmente? Foi muito difícil. O Botafogo estava com uma grande equipe, uma equipe muito bem estruturada, né. Uma equipe que sabia o que queria dentro de campo, né. Nos causou imensa dificuldade. Eu acho que tivemos a felicidade de não tomar gol naquele jogo, né. Naquele jogo decisivo. E levar a disputa para os pênaltis, onde nós fomos mais felizes. Mas tenho certeza que se o Botafogo passasse também, poderia chegar longe como a gente chegou. Dessa vez, Deus quis que fosse o Ituano. E a gente, graças a Deus, a gente conseguiu chegar até a final e conseguir esse título que é inédito. E a gente espera poder repetir isso aqui no Botafogo. Doriva, como é que vai ser o trabalho da sua diretoria? Você traz um auxiliar. Mas tem o Alexandre Ferreira, que tem uma trajetória muito parecida com a sua. Você também teve as primeiras oportunidades do Ituano defendendo o clube numa Copa Paulista. E ele acaba de vir de um vice-campeonato. Como é que vai ser essa ligação, você, o Alexandre Ferreira e a sua comissão técnica? Melhor possível. Eu sou muito agregador e com certeza a gente já conversou sobre isso. Com certeza o Ferreira vai ser agregado ao nosso trabalho. E vai colaborar imensamente, eu tenho certeza disso. A gente já sabe pelas informações que é um grande profissional, um profissional do clube. E com certeza vai ajudar a mim e ao Eduardo que estamos chegando. O campeonato começa no dia 1º de fevereiro. O Botafogo estreia contra o Rio Claro, fora de casa. Quando você pretende, Doriva, já começar os trabalhos? Já conversou isso com a diretoria? Olha, nós estamos planejando voltar no dia 15. E nesse meio tempo a gente já vai estar, a partir de hoje, já vamos estar ficando aí em Ribeirão. Para a gente estar conversando sobre os possíveis reforços que a gente tem que trazer. E fazer de tudo para que eles cheguem o mais rápido possível. A gente sabe que esse ano a gente tem um tempinho extra. O campeonato vai começar em fevereiro. Mas o quanto antes a gente tiver com o elenco montado. Esse ano também a gente tem que ser muito criterioso na forma de montar esse elenco. Porque foi reduzido o número de inscrições. E por conta disso a gente tem que minimizar os erros. O que você achou dessa redução do número de jogadores? Isso é bom para o futebol paulista. E também gostaria que você falasse sobre o grupo do Botafogo no Campeonato Paulista. Se você já foi campeão nesse sistema de disputa. Se você é favorável a isso. Olha, eu não posso reclamar. Para mim deu certo. Foi a primeira vez que o campeonato foi nesse formato. E felizmente a gente conseguiu chegar e surpreender. Porque foi uma surpresa. A gente não tinha esse planejamento. Mas à medida que as coisas foram acontecendo. A confiança foi chegando. Os atletas foram adquirindo essa confiança. E conseguimos conquistar esse título inédito para o Ituano. O grupo é um grupo difícil. Acho que o Campeonato Paulista, todos os grupos são difíceis. Aquele equipe que você acha que é mais fraco, teoricamente, pode surpreender. Como nós fomos surpresos o ano passado. O Ituano foi surpreso o ano passado. Então, a gente tem que fazer um campeonato seguro. A gente sabe que é um campeonato dificílimo. Por isso que a gente tem que planejar bem. Montar uma equipe forte. Para que a gente não corra riscos de ficar fora. Doriva. Beleza. Por causa dessa dificuldade. Você planeja trazer alguém do Ituano? Tem algum nome específico que você pensa em trazer? Olha, assim, de imediato a gente ainda não pensou nessa hipótese. Até porque todos os atletas que estavam no Ituano comigo, eles se projetaram também. O Campeonato Paulista tem esse poder de projeção. E todos deram saltos aí nas suas respectivas carreiras. E a gente não sabe. A gente vai conversar junto com a diretoria. Para tomar as decisões certas. Fazer, assim, uma avaliação precisa dos atletas que a gente vai trazer. Para minimizar os erros. E a gente ter um elenco muito forte. O Doriva. Você chegou na seleção brasileira também saindo do 15 de Prescaba. Foi campeão no Paulista com o Ituano. Queria que você falasse sobre isso. E a sua ligação também com o Luiz Felipe Scolari. Olha, o Filipão, a gente é amigo. Num momento muito difícil que nós passamos lá em Itu, num ano anterior, que a gente estava para ser rebaixado, ele, sem pedir nada em troca, ele foi lá para dar uma palestra para os atletas, nos encorajar. Ele era o atual treinador da seleção brasileira. Enfim, é uma figura emblemática do futebol brasileiro. E, com certeza, nos ajudou. A ligação que a gente tem é de amizade. Não só comigo, mas também com o assessor de imprensa do Ituano, na ocasião. O Acaso, o próprio Juninho, que também tem muita afinidade com ele. Então, por conta disso, ele nos apoiou e a gente tem essa amizade bonita. Rogério, na hora de escolher o Doriva, o fato dele trabalhar com jogadores mais jovens, isso também foi levado em consideração? Essa facilidade dele de trabalhar com esse tipo de jogador? São vários fatores que levaram à contratação do Doriva. Esse pode ser dizer que é um deles. Mas eu acho que o fator principal é nós podermos ter o técnico campeão paulista. Eu acho que se você fizer uma pergunta para qualquer presidente, qualquer técnico, que vai participar entre as 20 equipes, todo mundo entra no campeonato para ser campeão. Agora, tudo vai depender de um trabalho. Nós todos sabemos que nós temos algumas equipes que são mais fortes, que têm um planejamento financeiro, os quatro grandes, por exemplo. Então, eles são os favoritos. Mas sempre pode acontecer de uma equipe, talvez com menor expressão, como foi o Tuano, Inter de Limeira, Bragantino, também escreverem a sua história no campeonato paulista. É óbvio que nós pensamos em chegar a ser campeões. Agora, tudo depende do trabalho, depende de muita coisa, muitos fatores. Mas, sendo realista, o nosso principal objetivo é voltar ao calendário nacional do futebol, ou seja, campeonato brasileiro. Agora o resto é consequência. Então, vamos lá.